Eu sou Coxa Branca e estou torcendo para o Coxa, apesar de que o Atlético também no clássico não existe favorito, mas nesse caso o Coxa vai ganhar. Eu acho que o Atlético penou muito mais para ter ganho o jogo contra o Toledo, se classificou meio que na penúria e o Coxa já saiu um pouco melhor. Acho que vai ser uns 2x1, 2x1 para o Atlético, na primeira e depois vai dar empate. Em princípio eu acho que vai dar 0x0. 2x0 para o Curitiba, 2 gols do Keyeson, o Alonantala, 2x0 para o Atlético. Vamos detonar, graças a Deus. Obviamente que vai ser o Coxa, né? Porque o Atlético está ruim e é um time bem fraquinho, né? E vamos lá, torcida, vamos torcer que o Coxa vai dar coxa na cabeça, ok? Ai meu Deus do céu, está no ar para você o spot show desta terça-feira, dia 22 de abril do ano de 2008, já em clima de decisão. O Atlético na grande final do Campeonato Paranaense Estadual 2008. Torcedor já falou, agora na mesa, vamos ver se a galera tem coragem de falar. O primeiro é Joalês Vilela, vai dar o que na final aí, Joalês? Boa tarde. Boa tarde, espero que dê Atlético, né? Espero? Espero, espero há duas semaninhas só. Mas vão ser dois bons jogos, eu acho. Os dois times que mereciam estar na final mesmo. Quer arriscar o placar dos dois jogos já ou não? Eu acho que 1x0 no Couto Pereira e 2x0 na Baixada. Então tá legal, provocações à parte, Ricardo Jussis daí vai dar o que na final? É uma semana atletiva, é uma semana agitada, é uma semana bem vivida pelas duas torcidas. Com certeza, no Couto vai dar coxa 2x0 e na Baixada 1x0 para o Curitiba também. Então tá legal. Paraná Clube está de fora, Paraná está de fora dessa decisão. Vocês falaram que não vai nem falar, não precisa nem falar hoje no programa não, é verdade ou não? Não, não, é claro. Eles têm Copa do Brasil. Os caras falam nos bastidores e depois não assumem no ar. Brincadeira, Davi Formiga, tudo bem? Paraná está na Copa do Brasil. Está fora a decisão do campeonato paranaense, mas continua vivo na Copa do Brasil. Boa tarde, Moura. Boa tarde, amigos da mesa, vocês de casa. É. Paraná agora muda seu foco para a Copa do Brasil. É aquele negócio, até o Brasil de 82 não ganhou a Copa do Mundo, então nem sempre o melhor vence, o melhor disputa aí as finais. Agora o foco é a Copa do Brasil, o Paraná já mostrou que com o Inter tem um belo time e pode seguir adiante nessa competição. Então, com você, o Esporte Show desta terça-feira, contando com os representantes dos principais sites, das principais torcidas da capital do estado do Paraná. Não esquecendo de parabenizar a equipe do Toledo, que fez uma excelente campanha, não perdeu em casa, se não me engano, só teve um empate lá na cidade de Toledo no 14 de dezembro, portanto, parabéns à equipe do Toledo, parabéns ao elenco, comissão técnica e também ao torcedor aí da cidade de Toledo, que acompanha o Esporte Show pela Rede Mercosul. Estão realmente de parabéns e tomara que continue esse trabalho sensacional ainda neste ano de 2008 e também para o ano que vem. Em ritmo de decisão, e já pinta uma polêmica, quero saber com relação à torcida do Atlético, Juarez e Lela, o torcedor atleticano espera que venha um árbitro de fora ou pode ser um árbitro da casa mesmo para pintar a grande decisão? É, com certeza o sorteio da bolinha vai cair o Heber Roberto Lopes, né? É impressionante como esse homem tem sorte de pegar clássico decisivo para pintar. O Atlético provavelmente vai pedir árbitro de fora, o adversário não vai aceitar, não consta no regulamento, seria um pedido agora somente do Atlético, mas acho que também tem que passar por cima disso. Mas já está definido? O Atlético pede realmente um árbitro de fora? Não, não, não está definido ainda, mas é somente um palpite mesmo, mas eu acho que vai solicitar. Seria uma boa, mas não for. Justes, o que você acha? Olha, particularmente eu acredito que a opinião do torcedor é encarar o Romã de novo, porque daí seria o Heber num e o Romã no outro. E também o Romã é complicado, o que o Curitiba apanhou na Vila Capanema... Mas são dois grandes árbitros do futebol paranaense e do futebol brasileiro, cada um tem a sua técnica, seu estilo de apitar. O Romã é mais centrado ali, o Heber ele aparece mais durante a partida, aquele negócio todo, mas são estilos de apitar. Agora você acha que na arbitragem dos dois, primeiro Jolê, tem de certa forma prejudicado em alguma coisa o Atlético, um dos dois árbitros ou não? Não, tem vezes que é erro técnico, o árbitro está mal posicionado, o Antônio apitou o jogo domingo, eu estive lá em Toledo, teve três lances, um até para o Toledo é um lance bom, uma boa jogada do Toledo, ele estava mal posicionado, a bola bateu nele. São erros técnicos, eu prefiro não acreditar na maldade, na sacanagem do cara, mas até para evitar os dois melhores árbitros tidos como os do Paraná, o Curitiba tem problema com o Atlético ou com o outro, evita-se isso, traga o árbitro de fora, é mais simples. Ricardo Justos, alguma reclamação? Não, a reclamação são dos dois lados, o Atlético costuma dizer que com o Heber apitando eles não ganham partida, né? O Curitiba em jogos com o Romã, apesar de, independente do placar, mas sofre bastante com a arbitragem. Também acredito que não por má fé ou alguma coisa do tipo, mas por falha técnica mesmo e o próprio estilo de apitar. O Curitiba tem apanhado bastante nos jogos em que o Romã tem apitado. Você vê por vezes até o excesso de zelo, não dá para entender, eu vi um lance, o Nen deu um carrinho idêntico ao que o Luiz Henrique deu semana passada e levou amarelo só. Então falta critério. Como foi a crítica, o Capixaba deu um carrinho e também não deu, então falta critério. Eu acho que ele que é uma dificuldade. Antes do Luiz Henrique ser expulso, o Capixaba fez uma jogada idêntica e não foi. Então é essa identidade de critério. Se alguém, se o juiz for manter o mesmo critério desde o primeiro minuto até o apito final, tudo bem, o problema é que isso não está acontecendo. Daí gera problema, gera polêmica, a gente nunca sabe o que pode acontecer em campo. Então está certo. Com relação às campanhas das duas equipes, só recapitulando aqui a campanha de Atlético e também do Curitiba, foram 23 jogos, 56 pontos para o Atlético e 50 pontos para a equipe do Curitiba. 18 vitórias o Atlético e 16 vitórias o Curitiba. Dois empates para as duas equipes, três derrotas sofreu o Atlético, cinco derrotas sofreu a equipe do Curitiba. Aproveitamento, 81% o Atlético, 72% a equipe do Curitiba. Gols marcados, 45 por parte do Atlético, 40 por parte do Curitiba. Gols sofridos, 11 por parte do Atlético, 14 por parte do Curitiba. Saldo, 34 positivo o Atlético, saldo 26 positivo a equipe do Curitiba. Com a campanha, até certo ponto, bastante equilibrada entre as duas equipes, teremos uma grande final, portanto, o primeiro jogo acontece no estádio Major Antônio Couto Pereira no próximo domingo e o jogo final na Arena no outro domingo, portanto, os dois jogos envolvendo aí as duas equipes nesta grande decisão do Campeonato Paranaense Estadual 2008. Já com relação aos times, meu caro amigo Jorês Villela, o que a torcida está mandando lá com relação à questão do time? Acreditando 100% no elenco, no atual elenco, que é praticamente o elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro? É, a gente espera que pelo menos seja esse time, né? O nosso medo é perder alguns titulares, o Valencia acabou de renovar o contrato, é um jogador muito importante, o Danilo é um jogador que tem propostas para sair e vem vindo muito bem. Eu não vi nada, e nem eu escrevi hoje, até a minha opinião, acho que o Ney Franco está jogando de uma maneira muito defensiva. O 3-6-1 não deu certo e não dará certo na final. Talvez ele colocando o Léo Medeiros na meia, o Netinho abrindo bem na ala e deixando o Pimba flutuando ali para chegar junto do Marcelo Ramos, pode ser. O Atlético está com uma dificuldade grande de fazer gols, até domingo consigo criar boas oportunidades, eu estive lá em Toledo, o pessoal do OJD, mandou um abraço para eles aí, mas o Atlético conseguiu chegar com mais constância e o ataque, o que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Se ficar só se defendendo no Couto Pereira vai ser complicado. Eu acho complicado reverter, eu acho que qualquer que seja o marcador, o primeiro resultado vai ser muito importante. Ricardo Justos, no site Cochanaltas, o que está rolando? A torcida acredita no time, acredita no elenco? Ah, está acreditando agora, é esse grupo, é esse que o jogo técnico não vai ter, vai ser na emoção, na garra, na disposição, quem errar menos leva as duas partidas. Hoje, agora, ao meio-dia, entra no ar uma matéria com o René Simões, desejando sorte e uma dose de incentivo aos jogadores e ao torcedor. E também estamos lançando uma campanha para a torcida se movimentar e arrecadar, para tentar fazer uma festa bonita lá no Couto Pereira, com prestação de conta, etc. entra no site lá e dá uma olhada como é que pode fazer para colaborar. Greg, o importante é realmente acompanhar de perto e que possamos ter duas grandes festas na decisão do Campeonato Paranaense Estadual 2008. Pluri, peça agora o Pluri, o pacote de serviços da Brasil Telecom. Telefone fixo, internet, banda larga e Pluri Amigos em um mesmo plano. Quer saber?